Bora detonar suas melhores pra galera aqui na Joalha, o bagulho tá mil graus, bruxo! Tá na hora, tá na hora! Bota a mãozinha pra cima quem gosta dessa aí! Quando faz amor Será que você gosta mesmo de mim? O bruxo vai me dizer Que era pra sempre O homem que comanda tudo Uma doce mentira Baby Mas conquista só Sem borde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa amor é do seu jeito Lá vem mais uma domíncia Quem sabe quem anda, quem anda, quem anda Sem nome, telefone Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Tô na piscina, meu parceiro Robert Cristo, tá ajudando comigo? Nada desse jeito isso O homem que comanda o capim tá com o domínio Você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazena, vou afavar Vamos esperar, vou responder Liga, cobra, vou aceitar Não vou brigar, vou atender E aí, capitão E aí, capitão E aí, capitão É só descarra Pra cima, roda Já me esqueceu O Léo de Augusto Correia também tá fechado com o Tomix Diz que você perdeu Cleber, mu, aniversário do Edu, é E aí, papai Parabéns, Edu Saúde sempre pra você Diz aonde você está Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Anderson Mendes também tá junto com o meu Se daí conhece o fogo da história do Tomix Foi clicar Quando tu me deu um sorriso eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça vai perder o meu Tu tá com medo do que, diga-sara? Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa o coração depois se abrir Ele chega Quando tu me deu um sorriso eu te dou um beijo Vai, vai, vai Vai virar tua cabeça vai perder o medo Tu tá com medo de amar, então toma no teu coração Tomix Joga a mãozinha pra cima só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima, joga Joga Dá-lhe o soquinho pro céu pra ficar bonito aí, vai Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Das cartas me escreveu Falando de amor Eu ia pedindo pra me conquistar De quando me chamou para gozar Falando Ajuda, Braga Vocês Eu sou seu pão Foi como um filme de amor O Marquinhos Abissonuto, primeira dama Mara 100% Bruxo Fala de novo, bebê Esse é o Bruxo Quem vai chegar em casa muito carregado hoje Dá um grito Mas o dia terminando e o clima esquentando Vou te ligar Já tá tudo combinado E a galera aqui não para de Tomix A noite Eu já tô pronto pra buscar a minha gata Quer saber Ouviu falar do que falo do Marajó Ela tá afim de conhecer Vem ver Tuba dela, som ela, bebê Toda sensual, ela me envolver Faz o chifrinho um amor que eu te levo pro meu Toma na pressão, na pressão, na pressão Ei! Uou! Tiaguinho das contabilidade Primeira dama Raiza também Obrigado pelo carinho É o homem da ponta, viu papai? O Bruxo Onde eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Clepebuka tá junto comigo Você O cara dos caminhões Onde eu li o poema de amor Ludmila Eu lembrei de você Aniversariante de hoje Parabéns, Ludmila Pra ti, tudo de bom É tão difícil aqui Sem teu amor A dor aumenta Solidão Sufoca Cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Assim pra mim Você vai querer voltar Onde eu escondi o meu Vai, Jafinho Da titana O Bruxo das Apresentações Só quem sabe vai tentar Isso aqui Veado pra mim Agora Vai Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Canta, canta, canta Vai Eu sempre treinei meu coração Pra fugir De olhares Sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou É pra tocar fundo Do teu coração De engraçada Mas veio você Vou baixar o som Ensinar Um, dois, três Quero ouvir Um, dois, três Quadei Pelo Mas Tá tudo bem Eu tô em castanhal Tô lá de um ar de porra O que pensa que eu sou Sou o que pensou Libera Transita Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Orlando, André, o Eberson Silva Libera Bora, Eberson Silva Tá comigo Pra viver o seu amor Segura, papai DJ Irã Celebridade dos DJs Toma no caqueado No pancadão No caqueado As menina pila Quando os mano bota Tira Bota Bota Vai tirando Vai tirando Vai machando A maquina Vai tirando Vai quitar meu grau Vai O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Bora, hora de aquecer Aquece, 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 aquece Aquece, aquece, aquece Aquece na parada Aquece na parada Bota pra filmar Bota, bota pra filmar Bota, bota pra filmar Amar É admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão 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 Que encontramos Na cama Nenhuma Grama De medo De errar Tão pouco Consigo Disfarçar O amor Que sinto Eu quero baixar o som Pra todo mundo Que tá bem alto Você me chama Tô pronta Vem me usar Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Você Tu vai o que? Vou gritar Solta a batida Hoje eu quero um caqueado 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 Solta o caque Solta o caque Solta o caqueado Hoje eu quero um caqueado Solta o caqueado Hoje eu quero um caqueado Hoje eu quero um caqueado Hoje eu quero um caqueado Vai sucando, vai sucando, vai sucando Vai sucando, vai sucando, vai sucando Bota, 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 bota Esse é o Tom Mix, porra Pode avisar, pode avisar Olha o deboche, papai Esse é o DJ Paulinho Só quem sabe pode cantar pra mim É bagulho doido, toma na peça Eu me apaixonei e já não posso esconder É você mesmo, bebê Sei que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer É pressão pra todo lado Não dá Lotadinha, papai De até ter outra mulher Mas ele ama você Quem sabe vai cantar, vai cantar Me fale mais dessa paixão Não me obrigue isso não Porque é tão difícil assim Um, dois, três Só os caras doidos jogam a mão e dali só Só os caras doidos jogam a mão Só, 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 só Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver agora de novo Põe mãozinha pra cima e grita Sinto saudades Liga pro mestre agora, vai Ligando que tu não tá atendendo Eu tô ligando que tu não tá atendendo Eu tô ligando que tu não tá atendendo Atende, mestre Atende Atende, mestre Atende Vem que o bagulho doido tá aqui, papai, vem Vem pro rock doido que o Tomix está tocando Com a'ma na batida na batida na batida na batida Atalaya e o caralho teimo Vamos pro Atalaya E ai papai É o caralho eu vou com um bruxo pra Austrália Com um bruxo pra Austrália Cor Turcô eu vou com um bruxo eu vou com um bruxo pra Austrália Atalaya é o caralho eu vou com um bruxo pra Austrália Vamos chutar os caia, vamos chutar os caia Vamos chutar os caia, vamos chutar os caia Chora o voz e se apaixonar Chora o voz e se apaixonar Chora o voz e se apaixonar Vai, vai, vai Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta o meu Vota comigo, bebê Tem como eu voltar pra todos O Tom Mix vai tocando, vai botando na maldade O Tom Mix vai tocando, vai botando Oh, você Com meu coração querer Olha o caqueado Já me louvendo outras, mas não consigo Vai, vai Tem como eu voltar pra você Tem como seu beijo, é só você E aí, gordo rex Solta o caqueado, vai, vai É aquela sentaginha que você tem Now this is a story all about how My life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute and just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bella Andrei Só tem uma pra três aqui Vota, tira, tira, bota, bota, tira, tira Andrei um amigo, bota, tira, 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 bota, tira, tira, bota, tira Bota, bota, tira, tira, bota, tira, bota, tira It's completed with a, they have to do, she É só caqueado É só em fogo, fogo Empurre, empurre, empurra Empurre, empurra, empurra É o Duduzinho, pô Vai no caqueado, caqueado, caqueado Só do caqueado Caqueado, caqueado, caqueado E o rock tá desviado E o rock tá desviado Mostra como é que é Moleque doido, mostra como é que faz É moleque doido, mostra como é que faz Deixa como é que é Deixa como é que faz Deixa como é que é DJ Índia é o brabo, vô Sal, sal, faz cara de mal Sal, sal, eu já tomei o ganho Vai no gingado, bora no caqueado Vai no gingado, bora no caqueado Saindo daqui a gente vai lá pro mormaço, buca Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Dança, 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 dança Aniversário do Edu, é Dança, dança, dança Vai moleque doido, vai moleca doida Vai moleque doido, vai moleca doida Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um Tiagno da contabilidade Sua primeira dama Raiza também tá junto comigo Só um cuzão, clébemuca Cabelão, só um cuzão, só um cabelão Toma na pressão O aniversário do Edu, do amor Vai Edu Toma, toma de ladrão Toma, toma de ladrão Toma, toma de ladrão Toma, toma de ladrão Quem é que conhece uma pessoa que não esquece do seu ex Ou então da sua ex Levanta a mão dela aí no meio Levanta, levanta Mas aquele cara quando fica agamado no chá Que aí já viu, mano Tá doido É assim, papai, ó É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Pra quem tá? Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto Eu volto Fala o Hélito Carvalho Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Só quem sabe vai cantar pra mim bem alto, vai Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra que ter de volta pra amar você Pra amar você Já já tem o rei das marcantes Olha aqui, morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta Bota tua latinha pro lado e pro outro assim vai Olha aqui, morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Só a minha letra vai, filho Não pode esquecer da nossa amiga Rayara A mulher tá de fronteira, viu, Brian? É o casal do bruxo E eu vejo as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto Eu volto E quando ela passa É no patinho debochado, debochado Vai, uma pesadinha debochada, debochada Tom Mix Tão falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito Você que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabendo chato Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Olha o patinho É no patinho debochado, debochado A pesadinha debochada E aí, Rony Já tá na área Aventura O homem que invadiu Paragominas no chão do Tom Mix Mandando pra geral Porque eu Para meu maninho Taylor Como jeito é que paga meu boleto O homem do curso da Austrália Nós pode até ser liso Mas nós sabendo chato Estourou, papai Isso é Chicão do Pirate Daquele jeito Falou cá no paredão Chaca, chaca, chá Chaca no paredão, vai, vai Não tô nem aí para o que os outros vão falar Tô solteiro sim, respeita, porra Não tô nem aí para o que os outros vão falar Tô solteiro sim, respeita, porra Tô solteiro, é só balhão Tô solteiro, é só balhão Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu copão Tô solteiro, é só balhão Tô solteiro, é só balhão Me perdeu quando teve que azar a minha solta Tô solteira, é só balhão Tô solteira, é só balhão Tô solteira, é só balhão O bruxo Me perdeu quando teve que azar a minha soltação Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu copão Tô solteira, é só balhão Tô solteira, tá? Me perdiu quando teve que entrar na fundação Hoje eu vou dar uma sentadinha Hoje eu vou dar uma sentadinha Tá chato Vou jogando uma jaca nele Rebolado em dedo Vou jogando a bunda nele Tá sentadinha, tá sentadinha Vou jogando a bunda nele Vou jogando a bunda nele O bruxo Vou jogando a bunda nele Sentando no macetinho Sentando no macetinho Sentando no macetinho Tá sentadinha, sentadinha Aí Ficou pra mim falando que tá com saudade Ficou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo e da sentada Foi do meu beijo e da sentada E da minha sacanagem Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu Tu sabe o que aconteceu, desgançada Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Olha qual é a parada, olha qual é a parada Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala boa Uma bala que bate a onda O homem da titã Bota o nome de todo mundo papai Corou papai Isso é chicano do piseiro Em nome das show, hits, promoções e eventos Tamo junto é nóis Olha galera, em dezembro tem um sírio De Augusto Correia e tem um bruxo no setor, viu Léo? Todo mundo vai ficar Prepara tudo que eu tô chegando, garoto Nada tomou todas, olha o que aconteceu Ela tomou uma coisa louca, ficou doida e se perdeu Ela tomou uma coisa louca, ficou louca e se perdeu Seu som é massa e você vai gostar Esse rio tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda o caminho Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra você Vai dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já nega O piseiro vai bombar É do piseiro Da brisa Seu som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda o caminho Esse é o bruxo Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo Vai lá comigo pra você Bora bebê Só eu e você Se joga no facinho Vamos juntos Se amegar O piseiro vai bombar O bruxo Eu cheguei no piseiro Eu cheguei no piseiro E tá já parada de encaixar Se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogar o aniversário do Dandã Da TS João Marcos Jona Evolution Do Açougue 160 O baiano também Tá todo mundo na pração Papai apagou tudo Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vai lá pra rabalha Vai Vai Olha o swing Alô Tchoki Olha não pega ação Pega essa Vai Tchê O bruxo O que é que abre vai O som do paredão O som do paredão Supermercado Eu cheguei no piseiro Vai Vai E tá já parada de encaixar Se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vai E tá já parada de encaixar Se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No puto mix Ela vai jogando a raba Não chega pertinho Vou mandar dar uma sentada Vai lá pra rabalha E olha pra mim Assim se comece a vedão Chama Puxo de descer Sei que eu faço gostoso Toma ali Pra biela no esconder Você sabe pra que Vai Desço, desço, desço a noite toda Solta o motivo Alagoas Supermercado nos paredão Vai Bora lá mexer tudo, bora Sobe e desce Vai, vai Sobe e desce Desce e sobe Sobe, vai Sobe e desce Sobe e desce Pô, sobe e desce Desce e sobe Sobe Vai Pô, sobe e desce Sobe e desce É o bruxo Sobe e desce Desce e sobe Se for magrinho eu me amarro De um pique que eu posso mal Naquele pique eu posso mal Naquele pique eu posso mal Se for magrinho eu me amarro Joga pra cima e bora Naquele pique eu posso mal Naquele pique eu posso mal Vai, caliga Quer dar pois amiguinho da boca Vai dar pra quem? Vai, caliga Quer dar pois amiguinho da boca Vai, caliga Quer dar pois amiguinho da boca Vai, caliga Quer dar pois amiguinho da boca O diferencial em tocar nitidamente Tão falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Tão falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Que coloca na cabeça Tão falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Galera de Luiz Domingues Preparando o dia 16 Tem um sino de Luiz Domingues Para a família Sem noção do cutigo Coloca na cabeça Vai, sem noção É uma coisa Que coloca na cabeça Diva é uma coisa Que coloca na cabeça Lê, lê, lalauê Lá, 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 í Vem de ano, tá chegando Vou namorar pra cá Lê, lê, lalauê Lá, 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 í Vem de ano, tá chegando Vou namorar pra cá Plataforma tá chegando Vou namorar pra cá Falou, tá, gíria, joalho Lá, 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 í Só tem mais, tem mais ideia Esse é o DJ Gordão do PC O craque da botar Bota o quê? Bota pra quem tá... Tome! Bota pra cantar pra cá Bota! Balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, 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 balança... DJ G, baila! Bota bagulho doido! E se ela joga o pote, pede tapa bem forte Quer agressividade, então vai tomar Caducada, caducada profunda Só suco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda O bruxo O bruxo O bruxo O bruxo Vai tomar, caducada Vai, 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 caducada Caducada, caducada profunda Só suco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Caducada, caducada profunda Só suco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda E pra mulher que tiver solteira Aí no meio, levanta a mão Quem tiver solteiro Quem tiver solteiro Quem tiver solteiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Fala assim pra mim Fala, fala Tênis Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Vai que não para não Vugo malvadão 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 Chama o teu Vugo malvadão Vai, vai, malvadão Quer fuder com os queridinhos É da profissão perigo O T.L. te assonou Pra fuder no carro, bicho O Enzo te convocou Pra fuder Chama ele, chama ele Não chama pelo nome Chama pelo apelido Não chama pelo nome Grita Abraxa Abraxa Não chama pelo nome Grita Ele é bandido Ele é bandido Ele é bandido Não chama pelo nome Chama pelo apelido Rapaziadinha do Tik Tok É bagulho doido, bebê, vai Olha a gemida Um, dois, três, vai Foda que você de mim não sai Será que é destino? É pra ação do Enzo Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Joga a mãozinha pra cima A indica Vai, vai Eu não posso Melri Tô querendo te beijar O teu beijo O teu beijo Enlouqueceu Todo o que a gente já fez De pouco Tomato Souza O Talisson Guzmão Tarego te beijar De novo O teu beijo Enlouqueceu Todo o que a gente já fez De pouco É o centro E seu corpo Não me Quando lembra da gente Tomar Virar na roupa E se vai querer O meu beijo na boca Do nada Cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe com a tira Que te beijado Melri Quando lembra da gente Tomar Virar na roupa E se vai querer O meu beijo na boca Do nada Bora, gordo Pra fazer aquelas coisas Sabe com a tira Que te beijar Volta Vixe, vóquas Tá fechado O Guto Mix Tá fechado Com o Gordo Rex E a pressão Pra todo lado Não tem pra ninguém Valeu Tá na moral Tá com o bruxo Ô bruxo Olha o que é guiado O que é guiado O que é guiado O que é guiado Vai bruxo Lá vai Fogo Fogo Pega essa cachorra Pega, pega Explode o bagulho Joga o ançal Puxa o carretel Joga o ançal Pega, pega, pega Mostra como é que é E joga o ançal Mostra como é que faz Puxa o carretel Joga, puxa, joga Puxa, joga Puxa, joga Puxa Sal, sal Eu já como o grau Sal, sal Eu já como o grau Sal, sal, sal Que eu já como o grau Só presta se for na pressão Da pressão Pre, 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 pressão Pre, 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 pressão Joga a mão, joga Joga a mão, joga a mão Toma essa pressão de um homem Solta putaria, putaria, solta putaria nessa porra Duas paixões me dividem Você! Ah, arrepiou! Amar é admirar com o coração Canta aí, vai! De alguém que ama Quem não tem hora pra chegar em casa vai cantar bem alto! Paixão, tá um pouco tesão Obrigado meu parceiro Dinho Toda a galera que comanda a joalha A casa de show mais top de Caçanha Sinto por você Quem tiver com uma latinha Se tiver com o copo na mão vai cantar agora! Quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer você! Toma caqueado! Toma caqueado! Caqueado! Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Por que o destino mudou nossa felicidade Joga a mãozinha pra cima, todo mundo joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima e vai cantar Por que eu faço amor E aí, máquina absoluto! O vazio que ficou E aí, máquina absoluto! Nos separou Que o plano não nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua espécie Faz o seguinte, bora, dá-lhe logo o sal São os cara doido, joga a mão e dá lição São os cara doido, são os cara doido Sal, 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 sal São os cara doido, são os caras doido, são os cara doido, são os cara doido, e todos ficam Quem vai passar no final do ano solteiro, dá um grito aí pra mim, porra. Tá na hora de disparar o canhão Tá na hora de disparar o canhão Joga a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima O canhão, o canhão, o canhão Manda fogo pra galera endoidar Deixa comigo papai Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração Tá lotadinho Você dança comigo Vem de ladinho que eu te ensino Pega comigo Esse é o bruxo Você dança você pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Endoidar Tudo mix vai tocar Pega essa cachorra Pega essa cachorra Pega, 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 Trauma de caralho, trauma de caralho Trauma de caralho Trauma de caralho Trauma de caralho Pode vir, vem cá, mulher Pode vir, vem cá, mulher Só quem tá chapado aí no meio levanta, amor Levanta, levanta, levanta E aí meu parceiro Gordo Rex, bota pra cima Gordo Se prepara que o bruxo vai botar pra estourar Se prepara que o bruxo vai botar pra estourar Estourar, 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 estourar Vai fogo, fogo É pra cima pra todo lado Tá na hora de fazer fumaça Tá na hora de deixar tudo no escuro produção Quem gosta de fazer fumaça Olha a escuridão total agora Quem gosta de fazer fumaça Quem tiver o celular, bota o celular pra cima pra ficar melhor aí vai Bota o celular em cima pra ficar melhor galera Ai rapaziada Tudo prontinho Só os usuários Smiles É bagulho doido, Nath Wales, eu quero ver Vem, que vem Oh, 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 oh Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Pro lado, pro outro Quem é do Pai Sandu Quem é do Remo Joga pro lado e pro outro também Só a torcida do Flamengo que tá feliz da vida Joga pra cima também Joga pra cima Tomes Quem vai chegar chapado em casa Levanta a mão aí Aí bruxo Quando a saudade bater Vai ligar Só quem sabe que entra Eu vou falar que não quero beijar de sabor Vai falar que eu beijo tirando sua roupa Fazem quatro aretas no quarto escuro Você vai ouvir o que eu vou se concentrar Tá, danzando todo dia Acorda pelado com você do lado Tá, entendi Três da manhã me chamando Quem é que vai acordar ressacada amanhã Vai cantar pra mim bem alto nessa parada agora O bruxo, o bruxo Quando a gente tava junto Você só vacilava E aí, bebê? Vem comigo que a Juane tá daquele jeitinho Do jeito que a gente gosta Amava porra nenhuma Deixa de onda Vai comitar bagulho doido Ninguém segura ele Ninguém segura ele Nenhuma Amava porra nenhuma Só mentirosa Enxerga de gracinha Querendo me enganar Peixinho pequenininho Da bunda grandona Peixinho pequenininho Da bunda grandona Mas cadê o gritinho das solteiras aí no meio pra mim nessa parada Só as mulheres que tiverem solteiras Quebram tudo agora Só pra quem se separou Alô mel Me separei porra Tô solteira agora Tô solteira agora Olha o meu parceiro Johnny, já tá no circuito, bora Johnny Quando lembrar da gente, sou papirão da roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Com nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é 20 Quando lembrar da gente, sou papirão da roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Só quem sabe vai gritar pra mim já Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Pra que tá, pra que tá, pra que tá Eu mando a localização Hoje vai ter festa no colchão Um, dois, vem Porque eu sou seu esquema pro ferido Eu sou seu esquema pro ferido Ela desprecia a balada Vai na Evolution Jô Marcos também Eu sou seu E virou sentação Comemorando o aniversário do Dandão da Tessy Toma, 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 toma O açougueiro da 160 Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Transcrição e Legendas Pedro Negri